Vou cantar uma linda música, chama-se Quero Te Dar O Meu Carinho Vou com o alto seu coração Buscar o que há de bom Pra gente ser feliz Quero descobrir os seus segredos Te amar sem ter medo A vida é um aprendiz Nossa história é um começo Por isso não tem preço Estar sem pra seu lado A gente quando ama Nossos corpos acendem uma chama Eu estou apaixonado A vida colocou você no meu caminho Quero Te Dar O Meu Carinho É amor pra sempre Ah, é tão bom sentir essa emoção Que toca no meu coração Nosso amor está presente Nossa história é um começo Nossa história é um começo Por isso não tem preço Estar sem pra seu lado A gente quando ama A gente quando ama Nossos corpos acende uma chama Eu estou apaixonado A vida colocou você no meu caminho A vida colocou você no meu caminho Quero Te Dar O Meu Carinho É amor pra sempre É amor pra sempre Ah, é tão bom sentir essa emoção Que toca no meu coração Que toca no meu coração E vocês que curtiram essa música Tchau.